Estamos aqui né, o Antônio já instalou o cerro Não vai dar para ver aqui, deixa eu ver isso, daqui vocês vão fazer Está lá o cerro, vamos lá Eu, o Antônio estava bem gasto, como estavam os reparos desse trem aí? Já estava passando a hora de revisar mesmo É aquele negócio que eu falo, quantas vezes você pisa na embreagem durante anos, dois anos Desgaste normal mesmo Desgaste normal Agora, vamos tirar uma dúvida aqui Antônio, sei que do pessoal Olhe para a embreagem, melhor o DOT 3 ou DOT 4? DOT 4 Por que? Porque falta uma temperatura, esse aqui é mais resistente e não tem aquela crosta Ah, é isso mesmo Viu pessoal, aí costuma criar uma crosta, uma borra veia lá Do reservatório Então está aí, o óleo específico para a embreagem é o DOT 4 Um, vamos ver a lot ares